Tô com o negócio maior que antes Eu tô com o negócio de comigo Ele pode tá batendo na coxa Ele tudo tá batendo no cumprinho Novinha, novinha Aí meu lulu Novinha, senta, janta, janta, janta Devagar o bumbum Se não assim você machuca Aí, 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 aí Aí meu lulu Novinha, senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Aí, 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 aí Eu tô com o negócio maior que antes Eu tô com o negócio de assustos comigo Ele pode tá batendo na coxa Ele tudo tá passando no vinho Novinha, novinha Vai, vai no balango, longo Quem é no balango, longo Só o pão é dezoito por oito No cabeção parecendo morango Quem é no balango, longo Quem é no balango, longo Só o pão é dezoito por oito No cabeção parecendo morango Eu me ensinei com o boletinha Mais uma louvina Tô com o negócio maior que antes Eu tô com o negócio de assustos comigo Ele pode tá batendo na coxa Ele tudo tá passando no vinho Novinha, novinha Tô com o negócio maior que antes Eu tô com o negócio de assustos comigo Ele pode tá batendo na coxa Ele tudo tá passando no vinho Novinha, novinha Novinha, senta, denta, 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 denta Devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, ai, ai Ai, ai, meu Novinha, senta, denta, denta, denta Devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, ai, ai Tô com o negócio de assustos Eu tô com o negócio de assustos comigo Ele pode tá batendo na coxa Ele tudo tá passando no vinho Novinha, novinha Vai, vai no balango, longo Pé no balango, longo Só o povo é de 18 por 8 O cabeção parecendo morango Vai no balango, longo Pé no balango, longo Só o povo é de 18 por 8 O cabeção parecendo morango Eu me ensinei com o moretinha Mais uma e outra e lançar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá